O Carlos Alberto aqui, ó, tá com uma pergunta relacionada à personalização de ListView, olha só. É possível no ListView, em runtime, incluir ou não uma label, conforme o pedido do orçamento, ou conforme os dados ali, vamos deixar mais abrangente isso aqui. Basicamente o que ele tá perguntando aqui é o seguinte, é possível numa ListView? Dependendo do item que você tem que carregar na ListView ali, ora você precisar carregar duas labels, ora você precisar carregar quatro labels dentro desse mesmo item. Então o que eu tenho pra dizer, Carlos, é o seguinte, ó, nesse exemplo que você deu entre, ora você carrega duas labels, ora você carrega quatro labels ali no seu layout, dependendo do tipo do pedido, dependendo do tipo do dado, eu recomendaria, assim, dá pra você acrescentar esses itens em tempo de execução, dá o maior trabalho fazer isso, mas eu acho que nesse exemplo que você deu, a forma mais fácil de resolver é você sempre ter os quatro, as quatro labels ali dentro do seu layout da ListView, e quando você não precisa delas, você esconder as duas labels que você não precisa, e popular somente as duas que são necessárias. Então, deixa sempre as quatro labels criadas, os quatro componentes de texto ali criado, então quando você precisa delas, popula os quatro textos e deixa os quatro visíveis, quando você precisa só de dois, esconde os outros dois e popula um texto desses dois primeiros que você usa. Eu diria que essa é a forma mais fácil de você resolver isso aí nesse caso, é esconder aquilo que você não precisa e deixar visível só aquilo que você precisa ali, pra você não ter que manipular a criação desses objetos em tempo de execução, você vai ganhar até mais performance fazendo dessa forma. Obrigado. Obrigado.